A Muitos Anos, no dia 1º de Maio, eu relembro esta carta entregue ao povo brasileiro pelo homem público, presidente da República, que mais fez pelos trabalhadores. Hoje, Getúlio Vargas, o presidente do povo, dos trabalhadores, chamado de Pai dos Pobres, deixou esta carta para todos os brasileiros. Hoje ela é atual. No momento em que querem tirar os direitos trabalhistas que ele deu, no momento em que querem tirar, daqueles que são os mais sofridos, o direito à previdência, neste 1º de Maio, dia do trabalhador, relembre dessas palavras que nunca foram tão atuais. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo, coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam. Não me combatem, caluniam. Não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi o povo e, principalmente, os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive que renunciar, mas voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais, aliados a grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E, mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Vem então a crise do café. Valorizou-se nosso principal produto. Tentamos defender o seu preço. E a resposta foi mais uma violenta pressão sobre a nossa economia. A ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado, mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante. Tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue, o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Quando vos humilharem, sentireis a minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater a vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentirei no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e o meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência. E manterá a vibração sagrada para uma resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma. E o meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia, não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saio da vida para entrar para a história. Getúlio Vargas, 24 de agosto de 1954. E juntos, sabemos de reconstruir um Brasil melhor. Onde haja mais segurança econômica. Mais justiça social. Melhores padrões de vida. E um clima novo de segurança e bem-estar para esse bom e generoso povo brasileiro. da vida. E um clima novo de segurança econômica. E um clima novo de segurança.